Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. Abram alas que o líder do Grupo A está chegando. O Belo da Paraíba vai passar por mais um desafio para manter seu domínio na Lampions, novamente no Almeidão. Mas dessa vez contra o Cavalo de Aço. Neste sábado às 20 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Imperatriz, na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.